E aí gurizada, bora pra mais um macete aí que me passaram um macetezinho top aí que vai ajudar muita gente que ninguém te ensinou no YouTube aí nem lugar nenhum Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades, todos os macetes Esse canal é focado em ajudar você a aumentar seus ganhos nos aplicativos Uber em 99 É isso aí gurizada, um colega aí aqui de Sapucaia, acho que é Matheus o nome dele, compartilhou comigo um macetezinho que todo motorista vai adorar, é aquele macete que a Uber vai te parar de te derrubar toda hora Toda hora que tu recusa uma, tu recusa duas e na terceira que tu recusar, a Uber pá, te derruba do sistema Ali vai aparecer, ah, você está saindo, não sei o que, aí tu vai cair do sistema, tu vai ter que ir lá botar teu e-mail, tu botar tua senha Tu vai ter que ir lá configurar o Waze, às vezes tem que configurar até o carro, escolher o carro que tu trabalha É uma sacanagem, e com esse macete aqui, não vai precisar fazer mais isso aí Vai tocar uma, duas, três, tu vai fazer o procedimento e tu vai abrir o aplicativo de novo E o aplicativo vai estar lá, normalzinho, tudo configurado que nem estava antes, gurizada, é top o macete E eu vou fazer um vídeo testando na prática e mostrando pra vocês como que faz o procedimento É simples, é melzinho na chupeta que nem eu falo, é melzinho na chupeta, gurizada E todo mundo vai conseguir fazer de boa, não vai precisar mais estar configurando o telefone toda hora que derruba Vou mandar um salve pra gurizada aí, que estava me cobrando um salve E eu não anotei nada, vai ser um salve geral pra todo o Brasil Especial pra São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre Pessoal de Canoas, aqui Sapucaia também tem um monte de inscrito novo aí E que todo mundo seja bem-vindo no canal E vamos lá pra prática, daqui a pouco mais eu tô trabalhando, fiz uma corridinha agora Agora é 5 horas, lá pelas 18 horas eu vou gravar a prática Porque agora tá meio fraco o movimento e daí vai demorar muito o vídeo Porque tem que tocar uma, duas, na terceira pra te fazer o procedimento E outra coisa, gurizada, vou pedir pra vocês lá, dar aquela força lá no canal da minha esposa Tá faltando só 50 inscritos pra bater os mil Vou pedir essa cooperação com vocês, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo E pra quem não me segue lá no Instagram, vou deixar o link, vou deixar o meu arroba aqui na tela aqui no vídeo E vou deixar o link lá na descrição do vídeo também pra me seguir lá Lá eu compartilho as minhas corridas, ontem eu compartilhei um monte de corridas que eu peguei lá Trabalhei no Porto Alegre, tava sensacional, todo mundo fez dinheiro ontem Tava um dia excelente pra ganhar dinheiro, ontem eu só não fiz mais dinheiro Porque eu já tava na capa da gaita, cansado pra caramba Que eu tinha trabalhado sexta até meia-noite E aí acordei seis e meia pra ir no trabalho que eu tenho, que eu trabalho normal Aí também até as três meses, cheguei em casa, tomei banho e comi Conversei um pouco com a minha mulher, saí cinco e pouco, aí voltei uma hora da manhã Daí eu tirei o dia pra ficar com eles, né? E agora eu vou fazer mais umas corridinhas e vou fazer esse videozinho na prática Pra tá ensinando todo mundo nesse macetezinho novo Bora pra prática e tamo junto, gurizada E aí, gurizada, vamos fazer o procedimento passo a passo Ó, tocou a segunda aqui, gurizada Acho que vou botar a tela mais perto aqui Aí, essa aqui é a distância certa Ó, tem telefone que tem esse botãozinho aqui e essa seta e tem mais um quadrado O Xiaomi não tem O Xiaomi, ó Agora se tocar mais uma ele vai me derrubar Nos telefones que tem um quadradinho, só aperta o quadradinho aqui Quando tocar a corrida, quando pedir pra sair, entendeu? O Xiaomi não, ó, tocou a terceira, ó No Xiaomi é o procedimento assim, ó Vai terminar de tocar Quando parar ele vai dar aquela mensagem Ah, você está saindo Aí tu no Xiaomi, tu segura pra cima Empurra a tela pra cima Aí tu joga a tela pra cima Quer ver, ó? Ó Ok, aí tu faz assim, ó Pega aqui e joga a tela pra cima do Uber, deu, ó Agora tu tá vendo o aplicativo da Uber aqui de novo, ó Liga aqui E ele não vai te pedir as configurações tudo normal, ó Vou só pra te mostrar que tá tudo configurado, ó Conta Navegador, ó Então o navegador que eu botei antes, o Waze Desse formato aqui não precisa, no caso, botar C e configurar tudo o telefone, ó Os outros telefones, o meu outro telefone, que é o Moto G30, Moto G10 Tem um quadradinho aqui, gurizada Aí quando tocar a terceira vez Quando pedir ele, tu tá saindo Tu só aperta no quadradinho O ícone do Uber vai subir Aí tu pega e joga a tela pra cima do Uber Aí tu só entra no aplicativo da Uber de novo Ele vai tá entrado no teu aplicativo normal Não vai precisar configurar nada, gurizada O Xiaomi que é meio chatinho Eu tentei uma vez aqui Ele não deu certo Aí depois eu descobri, ó Tá tocando corrida direto, mas Corrida podre pra caralho aqui Tá, tá mais ou menos isso aqui, ó Mas tá louco, ó 20km mais 3 pra levar 23km pra ganhar 26 pilares Não tem como fazer isso aqui Vamos fazer mais uma vez o procedimento O Xiaomi é desse jeito Tu vai ter que segurar aqui E empurrar a tela pra cima Ele vai abrir o ícone, ó Aí tu só joga a tela pra cima E entra no Uber e vai tá tudo configurado Mesma coisa que tava Como tu configurou antes Os outros telefones é só apertar aqui Depois que pedir tu saindo, ó Vai fazer mais uma vez pra vocês verem, ó Ó, vai pedir pra sair, ó Aí tu só aperta aqui, ó Segura, ó Jogou a tela, deu Esse é o procedimento do Xiaomi, gurizada Dos outros telefones vai ter Os telefones que tem Essa bolinha e aquela seta aqui É só tu apertar o O quadradinho que tem aqui Mas o Xiaomi não tem No meu telefone não tem Tá tudo configurado normal, ó Viu, gurizada? Não precisa botar senha Não precisa botar nada Tá, gurizada? Esse é o procedimento Então copiaram, né? No meu eu tô fazendo desse jeito Porque o meu não tem esse Outro botãozinho aqui No meu outro O telefone que eu tô gravando aqui Ele tem um quadradinho dele Só aperta o quadradinho aqui Até ela jogar pra cima Aí tu fecha O Xiaomi não O Xiaomi é o procedimento Então tu pega, ó Empurra a tela pra cima E ele vai abrir Todos os aplicativos Que tá abertos aí Tu só joga a tela pra cima E deu Entra no aplicativo da Uber Vai tá tudo funcionando normal Sem precisar botar carro Abaixar volume O Waze Vai tá tudo configurado normal Porque é uma chatice Tu fica toda hora Que ele te sai Tu tem que configurar o telefone Botar o navegador Abaixar os volumes Daquela mulher falando E escolher no carro Tá, gurizada? O procedimento é esse aí Macetezinho simples Que ninguém te ensina aí Eu tô botando aí Pra gurizada 0800 Como eu sempre faço Pra ajudar na classe E assim eu quero que vocês Me ajudem também Dando joinha Deixando um comentário aí Qualquer coisa Se você não conseguiu Deixa um comentário Se eu puder Eu te ajudo aí E não vai esquecer De se inscrever no canal, tá? Muito obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo Gurizada Tchau 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 Tchau, tchau.